Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e bora pra mais um vídeo. Bom gente, antes de continuar assistindo esse vídeo, já peço que relevem barulho de chuva. Tá chovendo muito aqui agora, nesse momento, mas eu tinha que gravar esse vídeo aqui agora pra vocês, tá bom? Então relevem, já vai deixando seu like, já se inscreva aqui abaixo para acompanhar os próximos vídeos. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Sim gente, hoje eu vou fazer um DIY. Eu queria muito uma cabeceira, mas eu acho uma cabeceira muito cara. Eu tenho prioridades em outras coisas primeiro, mas eu queria uma cabeceira. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma cabeceira, gente, de isopor. Isso mesmo, de isopor. E vou estar compartilhando tudo com vocês. Eu espero muito que vocês gostem e vamos lá começar. Então gente, nós vamos precisar de, claro, isopor. Eu comprei quatro folhas. Aqui é bem larga. A mais larga que tinha é essa que eu não sei qual que é a espessura dela. Mas ela tem um metro de largura e cinquenta centímetros de comprimento. Então eu vou usar quatro dessas. E eu paguei doze e cinquenta em cada uma. Então eu tive um custo no isopor de cinquenta reais. Vamos precisar também de cola quente, tesoura e, claro, do tecido para poder encapar o isopor. Então um rosinha mais antigo, tipo um salmão. E eu achei muito linda essa cor e é um tecido grosso. Eu não sei o nome desse tecido. E o melhor de tudo, gente, que você encapando, quando você enjoar da cor fica fácil de trocar. É só tirar o tecido e colocar outro da sua cor preferida que você quer no momento. Então, bora lá para o passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau